Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós compartilhamos a fé que é a fé da igreja Nós acreditamos em Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo Acreditamos na vida eterna, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos E faz parte da fé que a igreja professa Dizer, e nós falamos no credo, pelo menos aos domingos e outras vezes Creio na igreja, una e santa Há poucos dias o Papa Francisco, refletindo sobre essas duas características da igreja Propôs alguns pontos que eu desejei compartilhar com você A igreja é una porque ela tem a sua origem na Santíssima Trindade Mistério de unidade e de comunhão completa Além disso a igreja é santa Porque ela está fundada em Jesus Cristo Animada pelo Espírito Santo Cheia do amor de Cristo e de sua salvação Mas o Papa Francisco observou de uma forma muito feliz A igreja é santa, mas composta de pecadores Todos nós pecadores que fazemos a experiência diária de nossas fragilidades e misérias Com certa frequência, algumas pessoas usam uma expressão que é inadequada Igreja santa e pecadora Não é verdade A igreja, ela é purificada pelo sangue de Cristo, então ela é santa Mas bonito aquilo que o Papa diz Feita de pecadores que somos nós Ela é feita de homens e mulheres que são frágeis, que são pecadores Precisam continuamente mudar a sua vida Quando eu digo que a igreja é santa Ensina o Papa Esta fé nos convida continuamente a conversão Nos leva a buscar a cada dia a unidade, a santidade E se nós não vivemos unidos Nós não somos santos É justamente porque não somos fiéis a Jesus Mas Jesus não nos deixa sós Não abandona a igreja Ele caminha ao nosso lado Ele nos compreende Entende as nossas fraquezas e os nossos pecados Perdoa-nos todas as vezes que nós nos deixamos perdoar Ele está sempre ao nosso lado Ajudando-nos a ser menos pecadores E mais santos Mais unidos O Papa Francisco observa Que existe uma consolação muito significativa em nossa vida A constatação de que Jesus reza por nós Capítulo 17 do Evangelho de São João É a chamada oração sacerdotal de Jesus E nesta oração Há um pedido que está bem no coração Das invocações feitas pelo Senhor Pai, que todos sejam um Para que o mundo creia Que tu me enviaste Gosto de sugerir para muitas pessoas Lerem e rezarem o capítulo 17 de São João Sentindo que Jesus está rezando Para cada um de nós Que a sua oração nos toca de perto Que nós estamos envolvidos nesta oração de Jesus Ele pediu Pela unidade entre nós E pediu ao Pai Que a conversão do mundo Passe pela nossa unidade Nesse diálogo profundo de Jesus com o Pai Ele orou precisamente Para que nós sejamos uma coisa só com Ele E entre nós Jesus é o nosso intercessor junto do Pai A fim de que nós também Entendemos nesta plena comunhão De amor com Ele Ao mesmo tempo Numa liberalidade impressionante Ele confia a nós Como seu testamento espiritual A responsabilidade De que a unidade se torne Distintivo De todas as nossas comunidades cristãs E a resposta mais bonita A quem perguntar A razão da nossa esperança Que todos sejam um Assim como tu Pai estás em mim E eu em ti Para que eles também estejam em nós E o mundo creia que tu me enviaste Desde o início a igreja procurou Realizar este propósito Que está no coração de Jesus Os atos dos apóstolos No capítulo 4, versículo 32 Mostram que os cristãos Eram um só coração E uma só alma E São Paulo Estimulava as comunidades cristãs Para viverem como um só corpo No entanto A experiência nos revela Que se cometem muitos pecados Contra a unidade Não é para pensar em primeiro lugar Nas grandes divisões entre os cristãos Que são muitas Os cismas que aconteceram No correr da história Mas Aqui quero chegar junto com o Papa Francisco Para ajudar-nos Diz o Papa Que ele quer pensar nos nossos pecados cotidianos Ele chama de pecados paroquiais Os pecados que se cometem nas paróquias Às vezes As nossas paróquias e comunidades Que deveriam ser lugares de comunhão São marcadas por invejas Ciúmes Antipatias Fofocas Fofocas Boatos Bisbilhotices Que estão ao alcance de todos E observa o Papa Quantas intrigas existem nas paróquias O que não é bom Por exemplo Vejam como ele é concreto Alguém É escolhido para ficar à frente De uma associação De um movimento De um grupo Ou da catequese E de repente As outras pessoas Começam a A conspirar A intrigar Contra aquela pessoa Que foi escolhida Mas isso não é igreja Diz o Papa E eu digo também Com muita força Para todos nós Isto não se deve fazer Não devemos agir assim É necessário Pedir ao Senhor A graça De não agir Deste modo Sabe quando é que isso acontece É quando nós estamos em busca Dos primeiros lugares Quando nós nos colocamos No centro de tudo Ao invés de deixar Deus Ficar no centro Quando nós Queremos esses primeiros lugares Com as nossas ambições pessoais Nosso modo de ver a realidade Quando nós julgamos o próximo Quando nós julgamos o próximo Como temos inveja E ciúmes Com grande facilidade Com grande facilidade Observamos os defeitos dos irmãos E não as suas qualidades E quando damos mais E quando damos mais importância Aquilo que nos divide Do que aquilo que nos une E nos irmana Uns com os outros Observações Muito concretas Que aliás isso acontece De uma forma Muito ampla por aí Quando o Papa Várias vezes Em discursos seus Observou que a gente tem que Diminuir a intriga A divisão A fofoca Eu fico pensando Numa coisa que é Hoje do nosso dia a dia Conversando com algumas pessoas Numa palestra No último domingo Eu observava Como nós temos hoje Uma fofoca Ou uma intriga À disposição De quase todo mundo Você já observou Quantas pessoas Tiveram a sua fama A sua honra Destruída Através Das redes sociais Vocês já viram notícias De como às vezes Fotografias Cenas gravadas Situações De intimidade Irregularidades E aí Através das redes sociais Corre uma ameaça Sobre as pessoas E muita gente Tem De uma maneira Irreversível A sua fama Destruída Através das várias Redes sociais É a fofoca Ao alcance De todos Você perde o senso Da intimidade Do respeito Às pessoas Acontece uma acusação Uma delação Das pessoas E aqui Nós temos Muitas calúnias Que corram Por aí E se destrói Vida E se destrói A fama A dignidade Das pessoas Você pode falar Daquela intriga Na família Você pode falar Da comunidade Da paróquia Ou pode falar Do grande mundo Que se multiplica Através das redes sociais Escândalo Da divisão E aí O grande convite Feito pelo Papa E eu transmito a você Trabalhar Em prol Da unidade De todos os cristãos Fazer um sério Exame de consciência Será que eu sou motivo De divisão A divisão É um dos pecados Mais graves Porque a torna Sinal não da obra De Deus Mas do diabo E o diabo Por definição É aquele que separa Daí O pedido A nosso Senhor Que queremos fazer A graça De não Bisbilhotar De não Criticar De não Fofocar De não Fazer mexericos De não Julgar Na lama A fama Das pessoas De amar A todos Deus está pronto Para darmos Esta graça Depende Do nosso coração Aberto Para acolher Para tanto É necessário Justamente Fazer esta Conversão Do coração Que o tecido Diário Dos nossos Relacionamentos Se torne Cada vez mais Um reflexo Mais bonito E alegre Do relacionamento Entre Jesus E o Pai E da oração Que ele fez Por nós Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Querido irmão Querida irmã Durante Estes Últimos dias O Padre André Teles Fez este programa Conversa Com meu povo Sou sempre Muito grato Ao Padre André Por esta Boa vontade Quando Por necessidades De viagens Ele me Substituir Neste programa Na última semana Eu fui Para Brasília Porque faço Parte da Comissão Episcopal Dos textos Litúrgicos Estive em Brasília Terça, Quarta e Quinta-feira Nós somos Uma comissão De cinco Bispos E depois Os assessores Que trabalham Conosco E estamos Fazendo um Trabalho Muito exigente Que é A tradução A nova tradução Do missal Do latim Para o português Já são vários anos Que eu participo Desta comissão Tenho trabalhado E é um esforço Muito grande Que nós fazemos A igreja é muito séria Na elaboração Das suas orações Nós temos Os peritos Que fazem o trabalho Depois Os cinco bispos Temos que votar Parágrafo Com o parágrafo Confrontar o texto Em latim Com o texto Em português E assim Nós estamos Trabalhando Pouco a pouco Algumas pessoas Comentaram Que viram No site Da CNBB A notícia Inclusive Uma foto Do nosso trabalho Durante esses dias Lá em Brasília É um serviço Que nós prestamos A igreja Espero que daqui A dois anos Mais ou menos Já seja publicada A nova edição Do missal romano Em português E rezem Para que nós Que trabalhamos Nessa tarefa Tão exigente Tenhamos as luzes Necessárias A disposição E a força Para prestar O serviço A igreja De Brasília Eu fui Para Viçosa No interior De Minas Gerais A um setor Da renovação Carismática Católica Chamado de Universidades Renovadas Há 20 anos Este grupo Começou Na época Um então Estudante Fernando Mococa Que hoje Mora em Marabá Ele Fazia parte Da renovação Carismática E identificou Na universidade Pessoas que Queriam também Fazer esta Mesma experiência Ele encontrou Em Don Luciano Mendes de Almeida Que era Ser Bispo de Mariana Presidente da CNBB Aliás Há poucos dias No dia 27 de agosto Foi aberto O processo De beatificação De Don Luciano Mendes de Almeida E Don Luciano Deu todo o apoio Estimulou E hoje É o trabalho Mais consistente De presença Evangelizadora Nas universidades No Brasil inteiro E desde o princípio Eu tenho contatos E acompanho E valorizo Este grupo E fui para Essa comemoração Dos 20 anos Desses grupos Das universidades Renovadas Os grupos de oração Universitários Eram 2.500 Universitários Ali Instalados Durante esses dias Na Universidade Federal De Viçosa Estive com a reitora Da universidade Com outras autoridades E é impressionante O que significa A presença De uma juventude Sadia Bonita Que quer evangelizar Neste ambiente Tão desafiador Como a universidade Retornando A Belém No domingo Eu fiz a pregação E depois a Santa Missa No congresso Da renovação Carismática Católica Da nossa Arquidiocese No domingo A noite Celebrei A Santa Missa Na festividade De Nossa Senhora Do Bom Remédio Um satélite Depois deles Celebrarem O sírio Começa agora Essa semana Bonita De festividade Um abraço Ao Padre João Paulo Padre Maurício E a todo este Bonito povo Da paróquia Aí de Nossa Senhora Do Bom Remédio No satélite E ontem Eu estive Na paróquia Da Natividade Nosso Senhor Jesus Cristo Na celebração De Nossa Senhora Menina Que a paróquia Realiza sempre No mês de setembro Dessa forma Eu tenho a graça De estar presente Em vários ambientes Aliás Ontem também Eu celebrei A Santa Missa De abertura De um seminário Sobre a pastoral Do turismo São cerca De trezentas Pessoas Que participam Ontem Hoje E amanhã Deste seminário Sobre a pastoral Do turismo Promovido Pela paróquia E pela basílica De Nossa Senhora De Nazaré Parabéns Parabéns ao Padre Valdeci A toda a sua equipe Que levam adiante Esta iniciativa Tão importante De grande significado Para a vida Da nossa igreja E agora Respondo Algumas perguntas Que as pessoas Nos enviaram José Luiz Cardoso Mora na Batista Campos O senhor pode falar Sobre a Arca da Aliança Muito pregada Por uma religião No país Vamos distinguir Direitinho A Arca da Aliança É aquela caixa Que Moisés Preparou A mandado Do senhor Na qual Estava presente O que? O bastão O cajado De Arão Um pouco Do maná E as tábuas Da lei Com os dez mandamentos Sabemos Que aquela arca Ficava numa tenda Depois O correr do tempo Com a destruição Do templo de Jerusalém Então esta arca Foi levada embora Pelos filisteus E ela desapareceu Então Nós não temos Propriamente A Arca da Aliança Nós não a temos Aquela Arca da Aliança Que foi construída Lá naquela época Alguns lugares E alguns grupos Religiosos Querem até Para fazer memória Construir Às vezes Eu já vi lugares Que constroem Um sacrário Na forma Da Arca da Aliança São coisas possíveis Mas não necessárias Obrigatoriamente E há grupos religiosos E há grupos religiosos Que querem Valorizar essa ideia Seja no sentido espiritual No sentido espiritual Tanto que Quando Nossa Senhora Foi para a casa de Isabel Levava dentro de si Aquele que é o guarda de Israel Aquele que é o pastor de Israel Aquele que Depois se revelou Como pão vivo Descido do céu Aquele que é a palavra de Deus Feita carne Jesus pastor Jesus palavra viva Jesus pão vivo Lembre-se do cajado De Arão Lembre-se do maná Lembre-se Das tábuas da lei Quando nós rezamos A ladainha de Nossa Senhora Você já observou Que nós dizemos assim Arca da Aliança Rogai por nós Arca da Aliança Quando Davi Queria levá-la Para a sua cidade Aconteceu que uma pessoa Morreu no meio do caminho Quando se encostou na arca E ele ficou com medo E deixou essa arca Na casa de um tal Obed-edom E ali ela ficou Por três meses E o povo foi falar Olha Obed-edom foi abençoado Porque a arca da Aliança Ficou lá Davi Então Conclui A entrada da arca Na sua cidade De Jerusalém Na cidade de Davi São gestos Coisas Do Antigo Testamento Mas é bom a gente observar Que nós não temos que Imaginar Até Não é que os Os próprios judeus Ficam contentes Quando algum grupo Religioso Quer Entre aspas Reconstruir o Templo Antigo Aquele Templo Foi destruído O último Templo De Jerusalém Foi destruído Que não era Propiamente Aquele Templo Construído Por Salomão Porque depois Aquele primeiro Foi destruído Depois foi refeito Então Não é que há muito sentido Para nós cristãos Você Pensar que vai Restaurar a prática Religiosa Judaica Porque nosso senhor Até avisou Que não ia ficar Pedra Sobre pedra O verdadeiro Templo Hoje É o próprio Nosso senhor Jesus Cristo Portanto Esta ideia Da arca da aliança É bom a gente ler os textos Do Antigo Testamento Mas saber que nós Não temos que Imaginar que a arca Da aliança Aquela Já ela teria que ser Reconstruída Muito menos O templo Maria Conceição Da Terra Firme Por que casais De segunda união Não podem participar Da comunhão Eucarística Maria Conceição Essa pergunta Já veio Muitas vezes Em nossos Programas O sacramento Do matrimônio É que cria Essa união Permanente Sacramental Quando uma pessoa Está Numa situação Irregular Ainda que tenhamos O respeito O carinho Com as pessoas Mas a situação Não está regular Sacramentalmente Então a pessoa Não pode Receber A absolvição Sacramental Na confissão Que vai Dar as condições Para ela Receber a Sagrada Comunhão Então como a situação Está Permanentemente Irregular Então a pessoa Não é esta A forma Para ela Entrar em comunhão Com Deus Mas ela tem A possibilidade De entrar em comunhão Com Deus Através da palavra Através Do amor a Deus Do amor ao próximo Como dizia Como dizia João Paulo II Participando da vida Da igreja Educando os filhos Na igreja Mas a comunhão Sacramental É para aquelas Pessoas que estão Numa situação Irregular Mas eu vou Fazer uma outra Ponderação Maria Conceição Se uma pessoa Estiver com ódio No coração Por causa Daquele ódio No coração Ela não pode Comungar Se uma pessoa Estiver Numa situação Irregular De roubar Dos outros De corromper Se etc Ela fica impedida De comungar Aí alguém Vai dizer assim Ah então Muita gente Estaria impedida É verdade Só que há pessoas Tanto casais De segunda união Como pessoas Que estão em situações Às vezes muito piores Que imprudente E indevidamente Se aproximam Da sagrada comunhão Não é este o caminho Não é essa estrada Ser percorrida E precisamos Tomar consciência Para não fazer as coisas De forma A colocar brasa Sobre a nossa cabeça Eliane da Costa De Valdecans A programação Do congresso eucarístico Aqui em Belém Será anunciada Quando? O que podemos esperar Deste grandioso evento? Eliane A programação Já está circulando Nós Recentemente Tivemos o lançamento Do edital Do concurso Do hino Do congresso eucarístico Na época Da Assembleia Dos Bispos Em Aparecida No primeiro semestre Eu já entreguei A programação toda Do congresso eucarístico O congresso vai ser De 15 a 21 de agosto Do ano De 2016 O ano Do quarto centenário Da nossa cidade De Belém Ele vai ser aberto Numa segunda-feira Com a chegada Do representante Do Papa Na terça-feira Nós teremos As jornadas Pastorais Dia 16 de agosto Nas várias regiões Pastorais Da arquidiocese Na quarta-feira Chegará uma Procissão Eucarística Fluvial Que terá começado Alguns dias antes Em Manaus Na quinta-feira E na sexta Haverá O simpósio Teológico Lá no hangar Centro de Convenções Na quinta-feira À noite A missa No estádio Com a primeira comunhão Das nossas crianças Na sexta-feira A missa Da juventude No sábado A jornada Da reconciliação Em todas as paróquias No sábado À noite A missa solene No estádio E a processão Eucarística Depois As várias Processões Eucarísticas Que sairão Para todas as paróquias Na noite Do sábado Adoração A noite inteira Em todas as paróquias De manhã A missa Presidida Por algum bispo Do Brasil Afora Na parte da tarde Do domingo A missa Às três horas No cano Em frente À basílica De Nazaré Depois A processão Do triunfo Eucarístico Até a catedral Com a benção Eucarística De encerramento Do congresso Ali No forte Do presépio Onde nasceu A nossa cidade Então Da segunda-feira Da missa solene Até o domingo Temos essa linha De atividades principais Depois Uma série De outras Atividades Programadas Que oportunamente Que oportunamente Nós divulgaremos Portanto Isso já está rodando Por aí Num folder Que nós fizemos Já está No site Da arquidiocese No site Da fundação Nazaré De comunicação Porque nós Nós queremos Fazer circular A comissão Dos 400 anos De Da cidade De Belém Já recebeu Agora Um pacote Com toda A nossa Programação Porque nós Nos antecipamos Para oferecer A cidade Esta programação Do 17º Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá Em Belém No ano De 2016 Querido irmão Querida irmã Eu aproveito Para fazer Um convite Nós teremos No auditório Da Unama No Mirante Barroso Nos dias 13 E 14 De setembro Um seminário Sobre a sexualidade E amor conjugal O tema Amor Que dá vida E o subtítulo Redescobrindo O valor E o significado Da sexualidade Humana Nós teremos A presença Da doutora Elisabeth Kipman E a presença De Marcos E Fabiana Azambuja São pessoas Que tem vindo Outras vezes A Belém E contribuído Muito Então este encontro Vai acontecer Nos dias 13 E 14 De setembro No auditório Da Unama E todas as pessoas Que quiserem Estão convidadas E muita gente Já se inscreveu E as inscrições Podem ser feitas No Centro de Cultura Informação Cristã E informações Pelo telefone 4009-1550 Repito Código 91 4009-1550 Informações a respeito Deste Seminário Desejo que nosso Senhor Abençoe a todos E que nós continuemos A buscar juntos Os caminhos Da fidelidade A nossa fé Para responder A todas as interrogações Do nosso tempo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso